E a vara não aguentou, rapaz! E a vara não aguentou! Tá fisgada ainda, né? Eita, vai buscar, vai buscar, vai buscar! Varinha de mão, pesqueiro varadouro, tanque grande aqui, ó! Vou mostrar pra vocês. Qual que é o seu nome, patrão? Seu Joaquim! Eita, a vara... a tilápia quebrou a vara do pescador! Olha aí, rapaziada, olha aí, olha aí, olha aí! Pesca raiz... Pesca na boquinha, olha a bagunça que a tilápia fez, olha a bagunça! Olha lá, mais uma, mais uma! Eita, beleza! Vai ter tilápia hoje no bar, hein, meu amigo? Segura! Segura! Aí tem traia, fala pro parceiro! Eita! Vai, ô, tá ali na briga ainda, olha! Eita, rapaziada! É chique, é chique! O que, escapou também? Ah, não, ali tá segurando, aí, olha! Porra! Fala aí, aqui tem técnica? Olha aí, rapaziada! Só com o cotoco da vara, ó! Eita, que beleza, ó! Saindo tilápia na varinha de mão, no tanque grande também, hein, galera! Show de bola esse! E é bruto, hein! E é bruto, hein! E é bruto, hein! Aí, aí que é a parte boa da pescaria, ó! É a briga! É a briga! Olha aí, olha aí, olha aí! Eita! Pegou pelo corpo, ela fica com mais força ainda, né? Olha lá! Olha lá! Pegou na boca e no rabo! Aí, ó! Olha aí! Vamos ver o tamanho da bichinha? Aí! Show, hein! Top! Parabéns, meu amigo! Obrigado! Eu sou o braíno, eu sou o braíno, eu sou o braíno, eu sou o braíno! Obrigado! Obrigado!